Caxias! 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 André, boa tarde. Caxias teve sua terceira vitória consecutiva no último final de semana e dessa vez sem ter sofrido gols. Queria que você falasse um pouco sobre este momento e quão importante é para o goleiro passar uma partida inteira sem ser vazado. Boa tarde. Com certeza. Conseguimos mais uma vitória importante que eu creio que para aumentar mais a confiança do grupo, para a gente ter mais uma semana boa de trabalho, tranquila, poder corrigir as coisas que a gente vem fazendo de errado, que a gente vem corrigindo ao longo das semanas com o professor Thiago. E é importante ganhar e não sofrer gols ali, que eu creio que é importante para a nossa confiança aumentar cada vez mais. O Thiago ali comentou nas entrevistas pós-jogo, André, que ainda tem pouco do trabalho dele nesse Caxias. O que ele tem cobrado para vocês e o que mudou da comissão técnica anterior para esse trabalho do Thiago? Cara, o professor Thiago vem deixando a gente bem à vontade, vem conversando bastante no dia a dia ali. Quando a gente entra para fazer o trabalho dele ali, ele pede para a gente manter a seriedade ali, para poder executar bem ali, para que a gente possa levar para dentro de campo. Quando a gente possa entrar ali no jogo, valendo os três pontos. E o pouco tempo que ele está conosco aqui, a gente vem entendendo o trabalho que ele quer implementar. E vem dando certo, não é à toa que os resultados vêm surtindo efeito e a gente vem conquistando essas vitórias, que eu creio que estão sendo importantes para nós. E desse conceito do técnico em atacar marcando, como o volante Davi Lopes falou para a gente na última oportunidade, como que o goleiro percebe isso? Um time que também tem a vontade de marcar, mesmo que ataque muito, mas que volte marcando. Como que o goleiro se sente sabendo que esse é o propósito também da equipe? Com certeza. O professor Thiago vem pedindo bastante isso daí, para atacar marcando já e defender bem ali atrás. E não é à toa que a gente vem se fortalecendo com tudo isso aí, e vem dando resultado. Não é à toa que na última partida agora a gente conseguiu sair sem levar gols. E no intuito a gente vai no final de semana lá também, para não sofrer gols e sair na frente, buscar o resultado positivo, que eu creio que está sendo importante também, já que a gente teve a primeira vitória fora de casa, e eu creio que a gente tem que manter a sequência. Bom, e agora pensando já na próxima partida, contra o Marcelo Dias no domingo, o Caxias já enfrentou, inclusive já não faz muito tempo, o Marcelo Dias. O que deu para tirar dessa equipe, e o que vocês esperam também desse confronto? A gente viu aqui no primeiro jogo que é uma equipe bem qualificada, o poder de ataque ali é bem ofensivo, e foi um jogo difícil aqui, e eu creio que lá não vai ser diferente, mas a gente tem que ir no intuito lá de pontuar, que a gente fez o pacto ali, e que a gente tem que classificar o mais rápido possível. Então, qualquer ponto que vim fora de casa, eu creio que vai ser importante para a nossa sequência na competição. Conheces bem o Pingo, né? O Caxias conhece o Pingo, por ele ter passado por aqui. Qual que é a maneira de anular a equipe do Pingo, que busca ter a posse de bola? E também te pergunto sobre essa questão do Marcelo Dias, que pode ser uma das últimas cartadas da equipe catarinense da competição. Tem como o Caxias tirar proveito dessa situação? Acho que a gente tem que impor o ritmo que a gente impôs aqui no segundo tempo, né? Atacar, marcando, e quando a gente não tiver a bola, também pressionar bastante ali o adversário, e quando tiver a bola, a gente sobressair ali, quando tiver as oportunidades, concluindo. E as equipes do Pingo, a gente sabe que não é fácil marcar, né? Mas a gente viu aqui que no primeiro jogo aqui dá, né? Não é à toa que no segundo tempo, a gente impôs o nosso ritmo aqui, e conseguimos um resultado positivo. E eu creio que vai ser um jogo-chave, né? Que eles precisam da vitória, e ao mesmo tempo a gente sabe também que a gente precisa, né? Para nos manter ali na frente ali, que a gente tenha a intenção de classificar entre primeiro ou segundo ali. E eu creio que se a vitória vier no final de semana, aí vai ser um passo muito importante em busca da classificação. Esse retrospecto de três vitórias seguidas não cria uma certa ansiedade de continuar assim, se mantendo no topo, e não perdendo esses jogos, vocês trabalham com isso só? Não vamos perder a nossa série invicta até agora? Com certeza, né? A gente vem trabalhando ao longo da semana ali com pensamento positivo para poder manter, né? O foco não abaixar a guarda, porque na nossa cabeça as equipes vão vir querendo tirar ponto nosso, né? Pela gente estar ali na frente ali. E eu creio que cada vez mais os jogos vão se tornar mais difíceis ainda. A gente tem que continuar trabalhando com os pés no chão e quando entrar dentro de campo a gente tem que focar e buscar sempre um resultado positivo. Bom, André, você falou ali de um pacto que o grupo fez para buscar a classificação o mais rápido possível. Nessa rodada, dependendo da combinação de resultados, pode ser que já se defina muito claramente pelo menos os quatro primeiros ali do grupo. Pensando nisso, já dá para começar a olhar com mais calma para a tabela e tentar se classificar entre os dois primeiros do grupo ou ainda está cedo e o foco segue sendo só a classificação. Acho que o foco nosso é mais a classificação ali, né? Está cedo para poder falar sobre alguma coisa, né? Que o grupo nosso é um grupo muito disputado, né? Não é à toa que a gente vem se surpreendendo a cada rodada que se passa aí, né? E eu acho que a gente tem que manter os pés no chão, né? Primeiramente ali é um jogo de cada vez e buscar o resultado positivo sempre, né? Que é o foco nosso e o mais rápido possível para poder classificar. Dentro dessa situação de marcar atacando, atacar, marcando o Mateuzinho está fora e ele vem no acrescente disso, né? Qual o tamanho da falta desse atleta e o que o Thiago tem cobrado de vocês essa semana em termos de ajustes, André? Com certeza, né? A gente sabe da importância do Mateus, né? A falta que ele vai fazer mas a gente ao mesmo tempo fica tranquilo, né? Que o pessoal que vem entrando ali vem mostrando também o seu trabalho, né? E não é à toa que agora no último jogo mesmo o David ali fez a sua estreia também nos ajudou ali fez o gol importante ali que deu a vitória para nós ali e tipo, o nosso grupo é muito unido, né? E o pessoal que está de fora ali trabalha da mesma forma o professor Thiago vem dando confiança para todo mundo para que quando a gente entrar quem quer que seja ali possa dar continuidade ao trabalho do companheiro que vinha jogando, né? E não é à toa que as coisas vêm dando certo e acontecendo, né? E o professor Thiago durante a semana cobra bastante isso daí, né? Para poder trabalhar todo mundo forte, né? Porque ninguém sabe quem que vai jogar, né? Temos também o retorno do Giovanni como que é torcer lá de trás torcer pelo gol no último jogo teve dois gols anulados o gol saiu só no segundo tempo como que é ficar nessa expectativa num jogo que vocês foram melhores, né? Teve essa ofensividade mas o goleiro trabalha na defensiva, né? Com certeza, né? A gente teve a volta do Giovanni aí também que é uma peça importante para nós ali é um pouco diferente, né? Você ficar ali de trás sofrendo, sofrendo e no último jogo a gente estava fazendo os gols ali e depois estava anulando ali e é um sofrimento a mais, né? Mas no final a gente foi feliz ali fomos coroados com o gol do David ali que eu creio que foi importante ali no momento certo e conseguimos conquistar o resultado positivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?